Peguei o pombo agora! E como é que eu vou secar o pé depois? Não seca! Bianca, desculpa! Sempre coloca a meia Chique! Chique! Não, quero ver agora eu botar essa porra dentro do outro lugar Tira a calça! Coloca a meia! Depois eu coloco a calça Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Como é que eu vou botar essa porra dentro do outro lugar? Tá bom! Oi moço! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Floreço boné! Muito bonito! Muito bonito! Tudo bem? Peguei o pombo! Agora! Muito bonitinho, quentinho! Cabelo igual uma vassoura agora! Obrigado! Descreve no meu canal, Bianca! Ele é meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Oi! Que legal moço! Eu só dou uns perereca suiti! Ah! Aí! Falou! Tchau moço! Vai com Deus! Tchau! 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 Dá tudo com o ritmo! Querido, faz Querido Querido Quer que filma ou tira foto? Você está em cima de um ferro aí e está com pergunta de quê? Você está querendo tirar foto antes do mundo? Metade pregou e tirou foto e você está por fora É Você tem um canal e você não vai O canal Bianchi Atulner Todo de mão Se inscreva que eu estou aqui Pra cair mais ferrado Meu filho Caramba O grave que faz o dom O beat tá tacto dom Elas gostam e apavam Jogando vão morar O grave que faz o dom O beat tá tacto dom